Fala galera! Passei o treininho de reposição de guarda com o Thiago em pé, tentando me passar. Como eu sempre repito e não canso de repetir, sobreentendendo. Quando você entende, por exemplo, ele estava em pé, faz a pegada e joga. Jogou e vem me passar. Agora eu joguei. Agora que ele vai tentar me passar, joga a minha perna pra lá. Se você só tivesse decorado aquela, você não ia saber. Agora se você entender a mesma coisa. Ele ganhou lá. A minha melhor defesa primeiro é essa. Pé no quadril. Só que aí é aquele negócio, né cara? A gente não tem bola de cristal. Tem hora que pela reação eu já sei. Tem hora que o cara é mais rápido que eu. Na hora que ele entrar e não der pra poupar o pé, eu já vou fazer aquela. Entrou certo. Já vou subindo e vou fazer o giro. É natural. A hora que ele jogar... Bora, Thiago. Jogou. Ó, tá vendo? Ó, ó, girei. Já tô aqui, ó. Então, ele vai ficar aqui o movimento, ó. Ó, o giro pegado o tempo inteiro, ó. Coloca o tempo nele, pé nele, apoio nele. Quanto mais apoio eu tiver, menos pressão na minha coluna. Tá? O joelho, logo para o lado. Ó lá, o giro bom, ó. Ó, ó. Tá vendo que o pé já tá nele? Já tem uma mão aqui. Ó, outra mão aqui, ó. Ó, ó. O tempo inteiro. Mão nele, não só pra ter controle, mas pra aliviar o peso que vem na minha coluna. Se eu não pôr nem pé, nem mão. Se eu não colocar nem pé, nem mão. Ó, como ele fica muito mais colado comigo, ó. Muito mais difícil de virar. Agora, ele vai fazer o mesmo movimento, eu vou usar os pés e as mãos. Ó. Ó o pé. Não tem tanta pressão na minha coluna. E ele fez em pé também? Jogando. E vindo para as costas. Aí eu abro o compasso. A mesma coisa aqui, ó. O joelho. Olha, ele vai querer me passar e vim para as costas. Aí eu abro o compasso. Tá? Deita aí, tchau. Quem tá aqui em cima tem que saber fazer o treino. Então, isso aqui é um drill. Drill é o quê? Lapidação. Então, tem que ser aqui, ó. Eu vou jogar, ó. Ó. Agora, eu não sei se vocês repararam. Nem todo mundo consegue fazer esse dívida. Lógico que o Thiago consegue, mas eu fiz para vocês aprenderem. Quem tá aqui tem que conseguir ajudar o colega que não consegue. Eu vou levar o Thiago a metade do caminho sozinho. Ó. Eu trouxe ele até aqui. Ele só vai terminar um aumento. Tá? Se for um cara que já manja, você não precisa levar. Você só vai pegar. Ó lá. Agora, ele fez só. Tá? Pra trás. Eu vou jogar e vim pra cá. Ó. Vou jogar e vim pras costas. E ele abre o compasso. Beleza? Valeu, galera. Bom treino. Os... Vamos lá. Obrigado.